Este é o segundo foco encontrado em um espaço de uma semana. Na semana passada, a equipe detectou um foco no bairro Vila Esperança, próximo à unidade de saúde. Atualmente, Santa Catarina apresenta casos importados de dengue e focos em alguns municípios, o que faz com que o Estado fique numa condição epidemiológica diferente de outras regiões do país, onde a doença está presente de forma efetiva, causando transtornos à população. Em Tubarão, o Programa Municipal de Combate às Endemias conta com o trabalho de cinco técnicos que realizam o monitoramento em empresas e residências, além de uma digitadora que envia as informações coletadas para a vigésima gerência de saúde.